Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Forex Pro, hoje vamos falar sobre a MyTraderCoin. Então a MyTraderCoin é um esquema pãozinho, então prometem pagar mais de 200% em 300 dias e para justificar os ganhos dizem que fazem trading, também dizem que tem uma criptomoeda chamada LifeCoin e ainda também tem uma aplicação em que dizem que é uma rede social, mas praticamente ninguém a usa. Mas para isso já vamos ver a mais à frente, já vamos analisar isto esquema pãozinho para que percebas porque é que não deves investir dinheiro na MyTraderCoin e porque é que brevemente, muito em breve, vai colapsar e quem investir dinheiro no esquema pãozinho vai perder tudo ou quase tudo. Então agora, antes de passarmos então à análise, já sabes, temos aqui o nosso canal do YouTube. Aqui no nosso canal do YouTube podes encontrar vários vídeos sobre esquemas pãozinho, fraudes, scams, AIP's, também podes encontrar vídeos sobre Bitcoin, Litecoin, Ethereum e ainda sobre Forex. Então agora vamos passar à nossa análise sobre a MyTraderCoin. Então como nós temos no nosso artigo publicado em Forex.pt, a MyTraderCoin é um esquema pãozinho de Bitcoins brasileiro em que a maior parte de quem aparece a promover esta fraude já são pessoas conhecidas, já são scammers bastante conhecidos no meio dos scams e a maior parte deles são brasileiros ou então da América Latina e então por essa razão é que a maior parte dos idiotas são desses países. Estou aqui, como podes ver, praticamente estou a um site numa só página. Aqui na informação quem somos, aqui é praticamente sempre o mesmo texto. Dizem que são uma empresa sólida e que oferece uma oportunidade única para os seus afiliados para participar e lucrar no mercado mundial de trading digital. Estou aqui praticamente isto não, não apresento qualquer prova. Também aqui falam criptomoedas, o futuro do mercado da economia mundial. Também dizem aqui um pedaço do que é que são criptomoedas. Aqui apresentam qual... Aqui dizem que têm esta criptomoeda. Dizem que criaram a criptomoeda Lifecoin e que está disponível através do site Lifecoin Club. Mas nós investiguemos e não encontramos nenhuma moeda digital com este nome, Lifecoin. Então aqui também adicionam mais textos. Dizem que também as redes sociais representam uma coisa bastante grande e que bastantes pessoas usam e também dizem que em termos de publicidade movimentam bilhões de dólares ou milhões de dólares. Mas neste caso temos aqui uma aplicação em que poucas pessoas usam e só fui criada mesmo para aqui mascarar este esquema Ponzi e por essa razão nem ganham milhões e também nem ganham milhares de dólares com esta aplicação. Esta aplicação só foi criada para mascarar o esquema Ponzi porque não tem qualquer incentivo e não tem qualquer valor quando existem redes sociais muito melhores e por essa razão ninguém vai trocar o Facebook ou o Instagram para usar uma aplicação que ninguém... Vamos repetir... Ninguém utiliza. Então depois aqui temos como sempre a apresentação do plano de negócios então este aqui é o plano de negócios ou a apresentação do esquema Ponzi MyTraderCoin como pode ver também dizem aqui que sou um international trader de financial market in your home ou mercado financeiro na tua casa. Então agora passando para o slide seguinte também é novamente aqui o mesmo texto genérico também é aqui a informação que são criptomoedas, o que é que é o trading então aqui dizem que a moeda virtual que não existe do esquema Ponzi MyTraderCoin, a LifeCoin dizem que é a criptomoeda que vai revolucionar o mercado financeiro mundial mas como todos nós sabemos isto é mentira, não vai revolucionar de nada só se for a revolução a dar o golpe nos idiotas. aqui também tem outra vez o mesmo texto também outra vez aqui a apresentação da aplicação de rede social criada para mascarar a fraude ainda temos aqui qual aqui é o plano de negócio então dizem que tem o plano de negócio que inclui bônus do binário bônus de indicação direta, bônus residual e também o plano de carreira como podes ver tem todas as características dos esquemas Ponzi estou aqui passando para os planos de adesão, dizem que ao investires no plano de 100 dólares vais receber 50 pontos e num prazo de 300 dias vais receber um bônus diário todos os dias de 1 dólar e o que dá um bônus total diário de 300 dólares já agora aqui para o plano de 500 dólares dizem que vais receber 250 pontos num prazo de 30 dias vais receber sempre um bônus diário de 6 dólares e vais receber um total então de 1800 dólares de bônus diário então temos aqui mais planos, como podes ver são aqui os planos de participação no esquema Ponzi como podes ver dizem que vais ganhar fortunas para que invistas assim muito dinheiro acreditando no que dizem porque todos os esquemas Ponzi precisam de dinheiro caso contrário colapsam e aqui também como todos os esquemas Ponzi temos o bônus de binário que foi criado para incentivar os idiotas a recortar novos idiotas a recortar novos idiotas então assim quase como se não parasse a entrada de novos idiotas no esquema Ponzi e também temos aqui o bônus de indicação direta que é uma compensação usada para compensar os idiotas de recortar novos idiotas e então assim faz com que os idiotas percam tempo e também tenta enganar o maior número de idiotas possível ainda temos aqui o bônus residual também também faz parte de qualquer esquema Ponzi ainda para terminar aqui nos bônus temos o plano de carreira que é em que os idiotas sobem de nível de acordo com o número de idiotas que conseguem recortar para o esquema Ponzi então aqui como podes ver para o plano de subgerente em que o prometido é um cruzeiro com acompanhante e um pin tens que ter 25 mil pontos e estes pontos então são daqui desta parte de recortar novos idiotas e como podes ver também promete uma viagem ao Dubai um Honda Civic, uma moto, um Range Rover, um apartamento, um McLaren e também cashback por cada idiota recortado então aqui como todos os esquemas Ponzi têm que ter limites nos sacos então aqui é por essa razão tem um saco mínimo de 200$ e ainda um saco máximo semanal de 50 mil dólares também tem, também dizem que não existe taxa de renovação e ainda existe uma taxa de saco de 10% e aqui também dizem que todas as comerciões são pagas somente em bitcoins então agora como podes ver este é sem dúvidas um esquema Ponzi de bitcoins e para que poucos idiotas retirem o dinheiro aqui dos que é uma Ponzi então é por isso que têm aqui estes limites no saco mínimo e também o saco máximo semanal como podes ver é só ouvir esta apresentação agora então continuando à frente temos aqui a página, o site sobre a falsa criptomoeda Lifecoin como podes ver também o site é igual ao site da MyTraderCoin quer dizer que como podes ver a Lifecoin Club e a MyTraderCoin são dos mesmos scammers e ainda não existe qualquer criptomoeda com este nome, caso ainda não acredites então vamos aqui ao site da CoinMarketCap que é o site que reúne todas as criptomoedas que existem então aqui vamos então procurar por Lifecoin vou procurarmos por Lifecoin como podes ver não existe nenhuma criptomoeda com o nome Lifecoin o que quer dizer que é mentira o que dizem e também ao dizerem que vão revolucionar ao mercado financeiro isso é uma das coisas mais absurdas para quem ouve e também para quem pensa que algum dia vão revolucionar o mercado financeiro ou andam a revolucionar o mundo das criptomoedas então agora passando à frente uma coisa que descobrimos graças a uma análise que nós lembramos em português então temos aqui, como podes ver aqui este é a BitTrader Banking este é um esquema pãozinho que fui criado algum tempo atrás mas depois de alguns meses colapsou porque não consegui enganar existem muitos idiotas e então agora as mesmas pessoas que criaram a BitTrading BitTrader Banking também criaram a MyTrader Coin caso não acredites até podes ver que a apresentação da fraud é praticamente a mesma como podes ver aqui nos planos de adesão o plano 100 é igual aqui ao plano 100 praticamente só mudaram aqui as cores e o fundo da apresentação e também aqui alteraram em vez de BitTrader Banking colocaram MT Coin como podes ver é a mesma apresentação e também é o mesmo é o mesmo lucro diário prometido por perceber no esquema pãozinho como podes ver este ano é o primeiro esquema pãozinho deste scammers já vai na segunda versão agora com outro nome porque não tiveram assim muito sucesso então aqui também se queres saber mais informações sobre a MyTrader Coin podes encontrar aqui neste site em tenhodividas.com podes encontrar aqui várias explicações e várias informações importantes sobre o esquema pãozinho também no site behindmlm.com também podes encontrar aqui várias informações importantes e também por que razão é uma fraude é que como podes ver aqui nos comentários já temos pessoas a informar que no Equador já fecharam a polícia já fechou os escritórios usados pelos scammers da MyTrader Coin e então encontraram 66 mil neste caso deve ter saído do 66 mil dólares em dinheiro e também ficaram com os seus computadores e telemóveis e também temos aqui que várias pessoas não receberam o seu dinheiro e que um grupo de pessoas da República Dominicana tentou fugir com o dinheiro dos idiotas através de avião como podes ver não tem nenhuma credulidade deste esquema pãozinho então caso ainda não acredites temos aqui um um scammer scammer slash idiota em que dizem em que dizem aqui que amigos quero comentar que no Equador foi legalizado o Bitcoin e então chama-se MyTrader Coin como podes ver aqui temos um idiota a associar o Bitcoin com a MyTrader Coin o Bitcoin é uma coisa a MyTrader Coin é um esquema pãozinho que é uma coisa completamente diferente então aqui já nas aplicações em que temos que existe a aplicação Lifecoin Wallet que é da falsa criptomoeda Lifecoin e também da AliveUp que é a aplicação de rede social usada para mais caras que uma pãozinho como podes ver são não tem assim muitos downloads neste caso temos menos de 5 mil downloads e no caso da da carteira digital da falsa moeda digital Lifecoin temos que existe menos de 500 downloads como podes ver todas estas aplicações foram feitas por uma empresa brasileira como podes ver aqui temos mais uma mais uma prova que mostra que é um esquema pãozinho brasileiro então agora passando à informação do domínio temos aqui as informações do domínio MyTraderCoin.com como podes ver o domínio foi criado no dia 12 de 2 de 2017 e tem os dados privados como podes ver estão privados os dados também temos aqui o domínio Lifecoin.club também foi criado no dia 14 de 2 de 2017 e então também temos que os dados do domínio estão privados então agora passando ao gráfico do Alexa para o site MyTraderCoin.com como podes ver temos aqui Março de 2017 então aqui começou a entrar bastantes idiotas na fraude mas mais tarde desde julho que deixou de entrar novos idiotas na fraude e agora então estagnou e muito em breve vai começar a cair o número de novos idiotas porque caso não saibas os esquemas sponsor precisam que esteja sempre a entrar novos idiotas caso contrário não conseguem mais pagar o retorno prometido aos antigos idiotas porque usam o dinheiro dos novos idiotas para pagar aos antigos idiotas e também aos donos e scammers fazem parte do esquema como podes ver aqui na lista de países como as idiotas temos o Equador aqui temos os Estados Unidos provavelmente devem ser as comunidades latinas nos Estados Unidos também temos a Colômbia Espanha e a República Dominicana e então já sabes como podes ver por toda a nossa análise tem todas as características de um esquema ponzi e por essa razão não vale a pena investir o teu dinheiro não vale a pena perder o teu tempo porque mais cedo ou mais tarde vai mesmo por colapsar e isso vai acontecer quando menos esperas por isso já sabes não parques mais tempo com a MyTraderCoin e então antes de terminarmos o nosso vídeo não te esqueças de subscrever ao nosso canal do Youtube também de seguir a nossa página do Facebook e de acompanhar o nosso site em forexpro.pt tchau 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 tchau